E aí galera, beleza? Mais um vídeozão família. No vídeo de hoje, mano, é o seguinte, vamos depender aqui minha Start 160, pra quem não sabe, eu comprei uma Start 160 tem algum dia aí, ó. Aí você estava pedindo bastante, Willian, grava a Moto Jogos Brasil 2, não sei o que, então tá aí o vídeo real, tá? Eu preciso, mano, você deixa no comentário desse vídeo, alguma ideia de vídeo que a gente está fazendo aqui no jogo, tá? Alguma ideia de vida real, sei lá, com alguma moto, comenta aí, tá? Deixa a moral pra nós aí, ó. Aqui tá minha Start, tá? Start 160, top, ó. Montadinha, vou depender ela toda hoje, tirar a frente, tirar a rabeta, hein? Vamos deixar montadinha só o buraco hoje, hein, Start 160, ó, frente da twist e tudo mais, ó. Vamos dar um rolezinho com ela aqui, ó. Eu vou deixar ela só o cano também hoje, hein, família? Vamos ali no posto, vai ser a moto, gasolina aqui tá uma fortuna, hein, véi? Ó que Start 160 top, família, aí, ó. Quem não tem um jogo, só correr na descrição, adquirir seu jogo, ó. Só grausão de Start 160, hein? Esse daqui vive demais, ó. Startinha na cor chumbo, né? A mais chave que eu acho, né, véi? A mais startinha na cor chumbo e na cor vermelha, mano. Isso pra mim são mais top, véi. É uma Startinha rara, né? Uma Startinha na cor chumbo, véi. Aquele cortão de giro responsa, né? Daquele modelo brasileiro. Vou colocar aqui, mano, 15 conto. Quinzão, né? Vou colocar quinzão de manobra, né? Ou 15 ou então 20 reais. Ah, eu vou botar 20 reais, véi. Vamos botar 20 reais aqui de gasolina na Startinha. 20 reais vai dar quantos litros, véi? 20 conto vai dar quantos litros aqui? Bora ver. Não fechou nem 5 litros, né, véi? Deu muito litro ainda, ó. Deu 4 litros e 56, né? Olha aí, ó. Vou pegar até o final da BR ali. Me voltar pra vocês verem como essa Start está forte. A Startinha top, né? Pra frente da Twist. Essa aqui tá forte, parceiro. Olha aí, eu tava pensando em colocar, mano, o tanque da Titã nela. Se eu colocar o tanque da Titã nessa moto, vai viver demais, hein? Colocar o tanque da Titã na Startinha, né, véi? Aí sim vai ficar top a Start. Mas vamos fazer esse vídeo dependendo da Start, né? Comprei essa moto, mano. Gravei pouco com ela. Não gravei muito vídeo, não. Bora que bora, hein? Vamos ver se a Start tá correndo mesmo. Bora ver se ela consegue pegar um 120, véi? Aqui é Start, hein? Aqui é Startinha potente, parceiro. Respeito da Start, hein? Vamos pegar 145, hein, parceiro? Chama, família. Chama. A quinta marcha vai embora, hein? Jogou a quinta marcha, vai embora. Só não pode o jogo bugar, véi. 136, 140. 140, 140. 140. Respeito da Start, hein? 141. 141 pegou, família. Top demais, hein? Vou cair, vou cair. Eita, 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 eita. Bom, bora pra oficina agora. Opa, bora pra oficina fazer o projeto da Start montadinha. Partiu a oficina, né? Partiu a oficina agora. Só uma piscadinha de leve. Muita pergunta como é que faz o final do jogo, mano. Mano, você vai agrar no jogo, esse tempo, está? Está vendo essa embreagemzinha aqui, ó, do lado da buzina? Aqui é a buzina, né? Aqui tem esse negocinho, aqui é a embreagem da moto, onde está a amarela aí, a embreagem. E aqui, onde está a verde, o acelerador, você aperta na embreagem, fica verde, ó. Fica verde não, você aperta na embreagem, fica amarelo, tá? Aperta na embreagem, fica amarelo, você acelera a moto. Acelera e solta. Pronto, empinou a moto. Aí você vai manter o controle agora. Rascou a rabeta. Bora para a oficina, meu parceiro Jacaré. Vai estar dependendo a moto todinha. Vamos deixar a Start hoje dependada, hein, pai. Eita, mano, coloquei... 4 litros e pouco na moto, está com um ponto só, velho. Mano, essa Start está bebendo, hein. Está igual a Opala SS, mano. Está bebendo demais essa Start, velho. Vamos para ali, aí, parceiro Jacaré. E aí, William, cachorro louco, firmeza, parceiro. Vamos depenar a Start hoje aqui. Vamos deixar a Start depenada daquele modelo, hein. Do jeito que a rapaziada gosta. Isso aí, ó. A Start tem como está. Originalzinho, né, Paralama Vermelho. Frente da Twist. Habito original, escape original. Vamos deixar a Start depenada hoje, hein, família. Vamos deixar a Start depenada. Vamos botar a moto aqui na oficina para começar os trampos nela, né. A depenar a moto é rápido, então vamos... Filmar o passo a passo da depenação da moto. Vamos depenar a Start aqui, pai. Bora começar pela frente. Vamos deixar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Frente original, né. Não, aqui é rabeta, né. Rabeta. Pronto, deixa sem rabeta, ó. Aí sim, hein. Agora para frente, frente. Sem frente. Eu quero ver só o buraco, né. E o cano, mano. O escapamento. Vamos botar só o cano, né. Só o cano de quebrada, velho. Bota um polimete. Vou deixar o polimete, né. O polimete bate certo, ó. Fortuna, estreladorzinho, ó. Qual fica mais top? Só o cano ou o polimete, família? Aí, ó. O escapizinho polimete. E aqui eu escape só o cano, ó. Vamos deixar só o cano mesmo. Vou fazer zoada na cidade. Vamos fazer zoada na cidade. Mais do que eu vou tirar a moto. Só isso mesmo, tá? Só isso mesmo. Paralama não vou tirar. Didons, alcinha. Vamos deixar sem essa alcinha aqui, ó. Calma aí, ó. Vamos deixar sem alcinha. Vamos deixar com a alcinha original. Vou deixar com churrasqueira. Com a da titã. Vamos deixar sem alcinha. Sem alcinha fica estranho, né. Vamos deixar a alcinha original, vamos deixar a alcinha original. Isso aí, ó. Pronto, galera. A startinha ficou pronta já. Mas só que o jogo deu uma saída, mano. Quando você entra na oficina assim, mano, com as motos, recomendo você desligar a moto, tá? Recomendo desligar a moto, tá? O escape original ficou salvo aqui, ó. Não ficou salvo só o cano. Vamos botar só o cano aqui, ó. Você entra, vem. Você vem aqui, ó. Para na oficina e desliga a moto, tá? Para o jogo não sair, mano. Se você parar aqui na oficina com a moto ligada, tá? O jogo vai sair, ó. Desliga a moto, ó. Aí você entra pra trocar as peças, tá? Se você trocar as peças com a moto ligada, o jogo vai acabar bugando, ó. Escape. Só o cano. Usar. Pronto. Venho usar aqui os cabos só o cano. A moto tá do meu jeito já. Aí, ó. Dá pena a dona. Coloquei um baú, né? Vamos fazer barulho na quebrada. Avisa lá que essa tá berrando, velho, hein? Avisa lá que essa startinha tá berrando, família. Essa aqui tá berrando, velho. Startinha só o cano com baú, hein? Bora pro rolê? Bora pro rolê, família? Não tem tempo não, né, velho? Bora que bora, rapaz. Cê tá doido. Bora raspar esse baú. Bora raspar o baú, mano. Comprei o baú. 150 no baú. Cê é doido. Baúzinho, cara, hein? Tem baú até 300 pontos, ó. Dependei aí, startinha. 160. Bora dar um rolê na cidade, ó. Dá um rolêzinho aqui dentro da cidade. Vamos pegar subindo por aqui, ó. Bora, startinha. Startinha logo, né? Vou pegar subindo por aqui, rapaziada. Aqui nós tá ligado, né? Já chega mandando em tudo, ó. Chama no no-hand. É startinha só o cano, hein? Errando mais que tudo na quebrada, hein? Rolêzinho aqui na cidade, né? Rolêzinho na quebrada aqui, ó. De boa. Aquele rolêzinho borete, né? Dependador na só o cano. É os bodes sem retoplaca, né? E só buraco. Berra, filha! Nossa, 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 mano. Cai com a moto. Cai, cai. Nossa, cai com a moto, hein? Ai. Bati o joelho no chão, velho. Que isso, velho. Que capote, velho. Nossa, mano. Que capote eu tomei agora com a startinha, velho. Eita, mano. Que capote, velho. Sorte em quebrada da moto e nem arranhei o tanque. Cê é doido, velho. Que capote, família. Próximo passo que eu vou fazer nessa motinha. Eu vou colocar o motor AXR E190 nela, tá? Vou lançar o motor AXR E190 nessa moto. Rapaziada, isso que eu só vou fazer, hein? Bora que bora. Bora que bora. Desliguei o foguetinho no grau, né? Vamos pegar descendo aqui no grau, ó. Bora descer aqui no grau. Não tem seta mesmo a moto. Vou botar um grau aqui correndo agora, hein, rapaziada. Grau correndo. Olha aí, tem a chave de lado, ó. Pega, família. Só traçar uma chave pra start e solcando, hein? Dependei da minha start 160, hein? Deixei solcando. Chama no no-hands, hein? Calma aí, vamos pegar voltando aqui, ó. As startinhas que depenaram, mano. Fala aí se não vive muito, hein? Vamos parar ela aqui pra vocês verem direito, ó. Vamos parar o foguetinho pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, me fala se essa moto não tá chave, pai. Me fala se não tá chavosa, hein? Tá de mandraque, hein? Tá a famosa mandracona, pai. É pra isso aí, ó. A startinha depenada com um baúzão, hein? Tá de mandraque, hein? É pra isso aí, ó. Que start 160 a chave, parceiro. Essa aqui tá linda demais, hein? Vamos parar ela no contrário aqui, ó. Vamos lançar aquela foto top, velho. Deu até vontade de colar na rua do grau, hein? Deu até vontade de ir na rua do grau com ela assim, depenadora, hein? Ela assim na rua do grau, ela vive bastante, hein? É pra isso aí, ó. Mano, a startinha nova, hein? Ali, o grau ali, né? A plaquinha do grau. É... Mostrando que tem a rua do grau. Daqui, é só andar aqui no máximo 5km, eu chego na rua do grau. 5km e 6. Então vai parar na rua do grau pra startinha. Que startinha top, hein? Essa aqui tá diferenciada demais, pai. Mais respeite com nós, hein? Vou pegar a startinha aqui. Vou vazar aqui. Mano, vou deixar o videozão por aqui, tá? Deixa o like aí, pai. Deixa o comentário. Se for novo aqui no canal, se inscreva, tá? Todos os dias. Tem três vídeos no canal, mano. Meio-dia. Quatro e meia da tarde. E vídeo sete horas da noite, tá, rapaziada? Cada vídeo... Cada vídeo... É cada vídeo mais diferenciado que o outro, tá? Cada vídeo diferenciado do outro. Vídeo com minha Rony. Vídeo com meu carro. E autogida real do vídeo do meu canal, tá? Aí, ó. Tá aparecendo teu vídeo na tela? Então você clicar no vídeo desse. E continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube, família. Falou! Valeu! Fui! E até os próximos vídeosão. É nóis de coração.